Grupo Na Pegada do Som, Você Rápido e Raceiro Estou aqui no Espaço Mix com esse menino aqui, o Vinícius Ferreira O cara tem o sobrenome Ferreira, Jorge, até Fortaleza, gente Vinícius Ferreira de Fernando Tourinho Fernando Tourinho é um grande artista, né? Vinícius Ferreira, Giovanni Carreira, tem um outro menino Danilson, Danilson, Carlos Espaço Mix aqui em Sobralha Sobre direção do... o que é o nome do nosso amigo aqui? Do Luzinei, do Luzinei, sobre ação do Luzinei Grande agência, todo final de semana tem músico ao vivo aqui Falar desse cara aqui que manda bem demais da conta Que é o Vinícius Ferreira, toca aqui na região É Sobralha, Engenheiro Calva, Zé de Fernando Tourinho Aqui na região Vinícius Ferreira, fala do seu trabalho aí Hoje aqui no Espaço Mix com a galera Daqui a pouco vai estar lotado Você mandando o forró do Sistema, que é o centro mesmo Fala aí do seu trabalho, Vinícius Ferreira Hoje a noite que mais é forró Hoje é forrozão bruto, né? E ontem É, ontem eu estive lá em Toncavache Né? Um restaurante de Parada do Sabor Que tem o bom lá também Muito sertanejo Hoje eu já estive fazendo um festimbo de bola lá em Valadares Olha pra você ver Aí Berrantão, aí Rafael É, é, é É, é, é É em Multimarcas É em Multimarcas, isso É, é Galera de Valadares lá E hoje é o forrózão aqui Amanhã eu vou estar em Itaúmi Fazendo um show Maravilha, aí galera de Itaúmi Maravilha, eu vou conferir Coloca Chama ele aí na sua casa aí No seu evento aí No seu restaurante Na sua lanchonete Isso é Uma festa particular de Vinícius Ferreira Isso é E a gente vai ter um grande assiste aqui É um monte de temática Galera, vem pra casa A festa da cidade tá chegando também, né galera? Essa cidade da cidade Um grande abraço A gente vai ter um grande atração Os do Mimiton Timas Cola lá de Fernanda Eu digo Pessoal Pessoal Para estudiar os caras aqui, olha Um abraço pro meu Safira Pra Governador Paladades aí Marilac Narcíbe Raijão Figo, Holândia Láva no Cruzeiro Pô, Jairzinho Roselo Corralha Abraço pra Safira Marilac Cadu Recanto da Lagoa Nossa Recanto da Lagoa Nesse final Puxa, vira um abraço aí pra esses Rambazinho Começado Desai Brunha, tem mais Rápido e rapido Marceira Aqui Vinícius Ferreira Espaço Mix Em Sobralha Bruto e Sistemagem Vem pra cá Eu já quis conhecer aqui Essa casa Ah não, sério Vamos, mas eu volto Olha o Luzinei aqui no fundo Eu não gostava de falar não Mas eu vou mostrar o cara aqui O proprietário da casa aqui Grande Luzinei Luzinei Eu falava aqui Que grande evento aqui no Espaço Mix Todos finais de semana Muitos ao vivo Convidar aqui Sobralha Discritos Engenheiro Caldas Galera De Hernandes Região Pra vir pra cá Porque aqui O sistema é Bruto e Sistemagem Vem Rápido e Rasteiro Tira um rango aqui de De dia também Que o bicho Olha aqui Olha os garçom aí Tudo pronto pra seguir O pau vai quebrar Rápido e Rasteiro Nós vamos nas ondas aqui Espaço Mix Sobralha Aqui o couro come mano Vamos que vamos O Neon Falafonso Rápido e Rasteiro Vamos, mas eu volto